Fala pessoal, hoje a batalha com cara de animação né, espero que vocês gostem e PUM! 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 Ei cara de animação, você sabe que você vai perder. Aprendi a edição agora, se prepara que eu vou te humilhar nessa batalha de rap que me vim nesse rima mas que zebra. E também cara de animação que você vai perder no meu canal de novo, porque você sabe nem mó, mas eu te desafio que você vai perder. E agora eu vou te humilhando o meu canal. Se prepara que hoje eu te humilhar o meu canal, canal. E hoje tu te deu mal, mal. Que o meu canal é o maioral. Que você vai perder, você vai perder. Minha rima não é zebra, quero ver ganhar de mim. Acha que vai ganhar de mim, minha rima é tipo green. Acha que vai ganhar de mim, e os meninos nunca vão desistir de você, eu vou ganhar sempre. Você tá ligado que agora eu vou te humilhar? Por que você não sabe terminar? Agora eu quero ver de mim, não vai ganhar. E agora de você eu já ganhei. Nossa, falou toma, mas eu quero ver. Você quer ganhar no meu canal, mas eu quero ver, ver com tudo. Que a batalha não acabou, porque eu sou só brava, porque eu sou do vilice do mal. Na moral, o meu canal é o maioral e você já perdeu. Porque agora eu vou te humilhar. Eu sempre vou ganhar. Toma. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, tá? Valeu, até aí, daqui a pouco. Puuu. Tchau.